Considerem a seguinte história. O Carlos está numa sala e tem duas moedas. Uma é verdadeira, tem cara e coroa, e outra é falsa, tem uma cara e outra cara. Ele pega numa, aleatoriamente, atira ao ar e grita o resultado. Cara! Agora, qual é a probabilidade de ele ter atirado ao ar a moeda verdadeira? Para respondermos a esta pergunta, temos apenas de recuar e construir uma árvore. A primeira coisa que temos de ter em consideração é que ele escolheu uma de duas moedas e, por isso, a nossa árvore irá ter dois ramos que conduzem a dois acontecimentos igualmente prováveis, sair uma moeda verdadeira ou uma falsa. Em seguida, ele atirou uma moeda ao ar e a nossa árvore vai crescer. Se ele tiver tirado a moeda verdadeira, sabemos que podemos ter dois resultados igualmente prováveis, ou sai cara ou sai coroa. Mas se tiver escolhido a moeda falsa, os dois resultados possíveis são cara ou cara. Agora, terminamos a nossa árvore e vemos que ela tem quatro folhas, que representam quatro resultados equiprováveis, ou seja, todos eles com a mesma probabilidade de acontecer. Mas não podemos esquecer que temos mais uma informação. O Carlos gritou... Cara! E sempre que temos mais informação, vamos aparar a nossa árvore. Cortamos qualquer ramo que conduza ao resultado coroa, porque sabemos que isso não aconteceu. E a árvore está pronta. E assim sabemos que a probabilidade de ter saído uma moeda verdadeira, sabendo que saiu cara é igual a 1, temos um resultado possível em que obtivemos cara com a moeda verdadeira, a dividir pelos três resultados onde podemos obter cara, ou seja, um terço. E o que acontece se ela tirar essa mesma moeda ao ar novamente e voltar a dizer... Cara! Lembrem-se, a seguir a cada lançamento novo, a nossa árvore cresce. A partir de cada folha, vamos ter dois resultados igualmente prováveis. Se a moeda for a verdadeira, teremos cara ou coroa. Se a moeda for a falsa, vamos ter dois resultados equiprováveis, que poderão ser cara ou cara. Mas como a seguir ao lançamento, ouvimos novamente... Cara! Vamos cortar qualquer ramo que conduza ao resultado coroa. Assim, a probabilidade daquela moeda ser verdadeira, sabendo que saiu cara duas vezes seguidas, é igual a 1, o único resultado, que nos permite obter duas vezes cara com a moeda verdadeira, a dividir por todos os resultados que nos permitem obter cara duas vezes seguidas, ou seja, um quinto. Reparem que a nossa confiança de que aquela moeda seja a verdadeira, vai diminuindo a cada lançamento. Mas reparem que essa probabilidade nunca será igual a zero. Seja qual for o número de vezes que a moeda seja lançada ao ar, nunca poderemos ter 100% a certeza de que a moeda tirada foi a falsa. Todos os problemas de probabilidade condicionada podem ser respondidos construindo uma árvore. Vamos ver mais um exemplo disso. Agora, o Carlos tem três moedas. Duas são verdadeiras, têm uma cara e uma coroa e qualquer uma tem a mesma probabilidade de sair. A terceira, apesar de também ter cara e coroa, foi acrescentada uma massa que faz com que o lado cara tenha 2 terços de probabilidade de sair e o lado coroa apenas 1 terço de probabilidade de sair. O Carlos tira uma moeda do saco de forma aleatória, atira ao ar e grita o resultado. Agora, qual é a probabilidade de ele ter escolhido a moeda desequilibrada? Vamos recuar e construir uma árvore. Os primeiros ramos vamos conduzir a três resultados equiprováveis que correspondem à saída de uma das três moedas. Temos uma equilibrada, outra equilibrada e uma desequilibrada. Em seguida, a moeda é atirada ao ar e, se for uma das moedas equilibradas, temos dois resultados possíveis e equiprováveis, cara ou coroa. Se for a moeda desequilibrada, para termos resultados equiprováveis, vamos considerar três resultados possíveis, cara, cara ou coroa. E, assim, temos uma probabilidade de dois terços de sair cara e de um terço de sair coroa. Mas, agora, temos de ter um cuidado. Precisamos que a nossa árvore, cada vez que crescem novos ramos, estes cresçam em igual número. E, para conseguirmos isso, vamos aumentar o número de ramos ou de folhas de forma proporcional para que as probabilidades de cada resultado se mantenham. Vamos, por isso, recorrer ao mínimo múltiplo comum. Se, num sítio, temos dois ramos e, noutros, temos três, o mínimo múltiplo comum é seis. Assim, se a moeda retirada do saco for uma das moedas equilibradas, vamos ter seis resultados possíveis. Três são cara e três são coroa. Se a moeda retirada for a desequilibrada, vamos considerar seis resultados em que quatro são cara e dois são coroa. Mas, mais uma vez, sabemos que, ao atirar a moeda ao ar, o resultado foi... Cara! E, com esta informação, como sabemos que saiu cara, vamos remover todos os ramos que conduzem ao resultado coroa, uma vez que não foi esse o resultado obtido. Portanto, a probabilidade de ter saído a moeda desequilibrada, sabendo que o resultado foi cara, vai ser dada pelas quatro folhas, pelos quatro resultados possíveis quando sai a moeda desequilibrada, a dividir por todos os resultados possíveis em que saiu cara, ou seja, quatro décimos, ou 40%. É claro que existem expressões que nos permitem calcular diretamente uma probabilidade condicionada, a probabilidade de um acontecimento A, sabendo que aconteceu B, como esta, por exemplo. Ou calculando a probabilidade de A interceptado com B, a dividir pela probabilidade de B. Mas, se não se recordarem de nenhuma, não se preocupem. Precisam apenas de saber como construir e aparar uma árvore. A partir do que o 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 que o